Paulo Vende, vem vem vem, para mais uma notícia quentinha, galerinha, sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia, MC Guia suspeito de crime grave e ostentenção entre um cheque, a polícia civil de São Paulo vai indiciar os cantores MC Guia e MC Gabriel, o empresário Rogério Alves e outras 17 pessoas suspeitas de participarem de um esquema ilegal envolvendo sites piratas com supostos leilões de carro, policiais foram a RW Produtora, na Vila Formosa, zona leste de São Paulo, cumprir mandados de busca e apreensão de diversos documentos da empresa, o dono da produtora é Rogério Alves, pai do Funker o MC Guia, segundo a terceira delegacia de Pulinter, Polícia de Investigações Interestaduais, A investigação policial durou cerca de 3 meses e apontou que o grupo praticava gópias após anunciarem falsos leilões de veículos, conforme a investigação, as vítimas dos gópias entravam no site de leilões de veículos, e acreditavam na veracidade do ambiente, já que constava o CNPJ do Sindicato dos Leiloeiros de São Paulo, as vítimas, então, depositavam ou transferiam o valor corresponde ao automóvel arrematado, O valor da venda era depositado em uma conta, geralmente captada por um dos integrantes do grupo de golpistas, nem todos os titulares de contas são parte da associação criminosa, segundo a Polícia Civil, muitos acreditavam no que os suspeitos diziam, que precisavam de uma conta para depositar valores de herança, venda de um carro ou terreno, A Polícia Civil aponta que o grupo fez vítimas em diferentes estados, as denúncias das pessoas que foram prejudicadas, além de um pedido do Sindicato dos Leiloeiros para apurar os sites suspeitos, fizeram com que a polícia abrisse o inquérito para investigar os possíveis crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro Dentro do esquema, a polícia teria identificado cerca de 70 vítimas, a organização montava os sites e, quando alguém os denunciava, ele era desmanchado e outro similar era colocado no lugar para ficarem livres de suspeitas, deixe seu comentário Obrigado